Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Denfal hoje, tá? Tem bichinhos comendo minha Denfal. Como eliminá-los? Eu vou mostrar aqui os bichinhos, gente, que estão comendo os botões das minhas Denfals. E o que eu tô fazendo pra afogentar, porque pra eliminar eu nem sei quem que tá comendo, sabe? Porque não dá pra ver. Aí ele tá comendo, depois dessa aça que eu mostrei aqui, ó, ele veio aqui e já comeu um botãozinho bem pequitito da pontinha, que é esse aqui, ó, da pontinha aqui, ó. Esse daqui é que vai abortar. Aqui ele já veio, ali, ó. Aqui ele também já veio, tá aqui. Não vou mostrar muito de pertinho, não pego mais. Ó, tá aqui, ó, já comeu. E dessa aça aqui ele comeu todos, gente, ó. Ele comeu uns quatro botões, tudo, uma noite só. Aí eu não posso afirmar pra vocês se é lagartixa ou se é grilo, né? Mas hoje eu vi um grilo passeando ali na... só que verde, né? No vaso da Agrapete. Aqui tem uma Delfal, uma aça se formando, que veio uma chuva boa aqui pra nós e aí as orquídeas gostaram da chuva, tá? É muito bom. E aí seria o mais... essa aqui já é de outra cor, ó. Que linda. Mas eu tenho uma outra cor aqui nesse vaso ainda que não abriu esse ano. Eu tenho essa, né? Essa, a branca, que daí ela abortou um botão grande aqui e o bicho comeu outro. Mas olha o tamanho da flor, gente. Essa ainda permanece. Que às vezes ficam umas assim, né? Que dura muito. Aí aqui tá vindo o ácido da branca. E também falar pra vocês é sobre o ácaros, né? Depois que eu tratei do ácaros, o que que eu tô fazendo pra controlar esse peso e não vim aqui na Delfal, tá? Aí ela tá com essas três hastes. Essa aqui não sei se o bichinho vai deixar, né? E aí ela tá pintando mais dois olhinhos ali. Uma aqui e outra aqui pra vim dois hastes. Essa saiu com cada flor. E olha o labelo dessa Delfal aqui. Ela é super diferente. Eu não tenho ideia da Delfal, tá? Aí teve um menino que pediu nos comentários aí a ideia da Delfal. Olha o labelo. Aí eu botei no comentário pra ele lá. Aí se você tiver dúvida ou quiser alguma ideia de alguma orquídea que eu não falo, aí deixa no comentário que eu coloco, tá? Vídeo também, se quiserem. Aqui no canal eu tenho o vídeo do produto que eu uso pra combater o ácaros, como é que eu fiz o tratamento, tá? E daqui a pouco eu vou falar do... Depois do tratamento, como é que eu faço pra prevenir. Porque não é só fazer o tratamento da Delfal e não passar mais nada, né? Tem que fazer a prevenção, gente, pra ele não vir mais. Porque sempre tem um ovinho, outro que fica. Era dessa aqui que o menino queria, ó. Olha que fofo. Ainda tá aqui toda a floração. Caiu uma florzinha lá que eu vi que caiu. Mas também do tempo que ela tá aberta. Deixa eu procurar a ideia dela aqui. Ela é essa daqui, ó. É a segunda pesquisa que eu fiz, né? Tá bom? Aí eu gosto muito do vegetal desse que tem a borda marronzada, ó. Não aparece muito, mas ele tem. Ó. Dá pra ver assim, né? E aí com aquela chuva, a haste dessa aqui já tá vindo bem linda. Olha o brilho do vegetal. O vegetal bem lindo da Delfal. Que daí ela fica direta aqui na chuva, né? Pega a chuva. O sol é só meia sombra. Então, mostrando daqui, eu já mostrei várias vezes esse produto aqui, ó. Esse produto aqui é bom, gente, porque depois do tratamento do Acres, como bateu forte aqui, que eu tive que fazer aquele tratamento. Que esse aqui é óleo de ninho que se entrou nela, tá? Ele é bom pra todos esses bichos aqui, ó. Combate insetos, como barata e coisarada. Ele é orgânico. Tanto é que as borboletas estão por aqui, mamangava. Eu uso os produtos com moderação. Aí eu faço assim, ó. Eu pego o lado chuveirado e vou nos botões, que nem aqui, ó. Agora de tardinha eu posso passar, tá? Ó, botõezinhos ali, né? Ó. Faço assim, nessa haste. Lá, lá, lá. Vou fazendo assim. Daí já pego o vegetal também, já previno. Daí a mosca durante uma semana nessa haste aqui também, ó. O grilo ou sei lá o que, não vim comer meus botões aqui. Aí, eles pegaram chuva e estão bem molhados. Uma semana agora no inverno dá sol durante o dia. Mas devido ao substrato que eu botei aí, ó. Aqui tem madeira, tem casca de pinos, tem argila expandida, tem pedra de bita, tem esfagno pra colocar adubo. Daí eu fico uma semana sem molhar o denfal, eu não me preocupo daí. Agora no inverno, depois dessa chuvarada, porque ele dormiu duas noites na chuva. Aí eu não me preocupo com rega. Então, é esses cuidados que eu faço, sabe? Porque esse produto aqui, ele me ajuda muito. Porque aí por uma semana a mosca vem aqui, essas moscas que colocam acros nas orquídeas, não só no denfal, mas em todas as orquídeas aí, bota doença. As moscas ficam morando por uma semana, é pernilongo, é mosquita, é tudo. Só não moram as minhas mamangavas. O grilo eu via passeando ali. Então, deixa o seu joinha que ajuda muito o canal, tá? Só queria te ajudar assim, como a prevenir dos bichos, né? E também, depois dos cuidados dos acros, você vai ter que ficar prevenindo, né? Usar uns produtos que você já usa, se você não tem esse, usa outros que você costuma usar. Mas faça, pra não vir de novo o ataque de acros nas suas orquídeas, né? Nos seus denfal maravilhosos, né? Então, é tudo isso. Porque aqui tá saindo haste. Porque o que eu quero te dizer é que assim, fez tratamento do ácaros. Por umas... Por uns 15 dias ali, né? Por exemplo, eu aqui nos 15 dias, eu passo três vezes. Aí eu esqueço? Não, eu tô sempre... De olho aqui, um mês eu passo o enxofre, no outro mês eu... Aí eu tô... Agora com esses bichos aí, ó. É... Tô sempre passando o deninho que já tá até acabando, que esse aqui é bem caro, ó. Vinte e oito reais. É... Mas, pra ter as orquídeas, a gente gasta. Né? Porque vale muito a pena cultivar orquídea. Então... Ó, daí ele não prejudica os botões, tá? E se você... Aí, se não fosse esse bichinho aqui nos botões... Eu só passava cada 15 dias, dava uma borrifada aqui com o deninho, que daí eu não gasto muito ele, que sai caro. Mas agora, toda semana, ou duas vezes na semana, eu dou uma borrifada de longe aqui, que daí fica o cheiro. Ele não vem comer os botões. Esses são os cuidados. Pra afastar os bichos que comem os botões. E como eu faço para prevenir de ácaros depois do tratamento, tá? Espero que você tenha gostado. Muita gente linda chegando aqui no canal pra ficar. Se inscrevendo e ficando. Tô muito feliz. O canal é pequeno ainda, né? Tem muito a crescer. E eu tô cada vez mais aprendendo com vocês. Com as plantas, pra melhorar. Deus abençoe a todos. Obrigada. E não esqueça do seu like, que ajuda muito. Aqui ele andou comendo também. E não esqueça do seu like. 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 E não esqueça do seu like.